Música Está começando o programa Motivação e Inovação. Imagine a cena, uma empresa liga para você e diz que você foi selecionado para uma entrevista de emprego. Você desliga o telefone e logo pensa, e agora o que eu faço? Como eu devo me comportar em uma entrevista? O que eu devo falar? Que roupa eu devo usar? Para falar sobre esse assunto, estou aqui no estúdio com a consultora de recursos humanos, Roberta Campos. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, gostaria de agradecer o convite para poder falar sobre esse assunto que é tão importante no mundo do trabalho. Com certeza. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E eu já quero começar perguntando o que eu acabei de falar. A roupa é importante na hora da entrevista? É, Mário, tudo é importante na hora de uma entrevista, porque eu costumo falar sobre um encontro. É como se você estivesse se arrumando para algo importante. Então, assim, dentro do processo seletivo, a apresentação profissional é muito importante. Isso vem desde a roupa, até a tua postura, o que você quer, o compromisso que você tem com aquele momento do encontro, da entrevista de emprego. Então, a primeira entrevista de emprego, você deve se preocupar muito com a primeira mensagem que você vai passar para a pessoa, para o selecionador. Então, vamos dar um exemplo também, acho que é o do dia a dia das pessoas, acho que todo mundo já passou por essa situação que eu acabei de falar. Recebe a nomeação, ó, você foi selecionado para a entrevista de emprego. E aí aquela pessoa vai de boné, se for um homem, ou de agasalho, ou muitas vezes uma menina vai de minissaia. É analisado isso? Quem está selecionando? Isso, os selecionadores procuram ver o comprometimento e essa apresentação ao trabalho. Então, assim, o que se deve buscar? Se deve buscar sempre uma roupa mais discreta, evitar cores, o colorido, por quê? Porque o que tem que se sobressair é realmente a mensagem que você tem que passar, o conhecimento, o que você busca com o trabalho. Então, evita-se boné, joias muito pesadas, coisas que, na verdade, se dão mais no âmbito pessoal do que no profissional. As mulheres devem preferir uma calça, ou se for um vestido, um vestido mais comprido, algo sem muito decote, né? Porque isso mostra um comprometimento, uma questão profissional e não pessoal. Fugir um pouquinho daquele estilo balada, daquele estilo noite, sim, estar como se fosse um compromisso onde você está com seriedade, todo o comprometimento com o trabalho. Acho que até o brinco, né? Acho que se colocar uma mulher, né? Não sei se tem isso fundamento ou não, um brinco muito grande, eu acho que tem a ver também, né? Chama atenção, desfoca muitas vezes do assunto, né? Você estar com coisas que chamam mais atenção do que você vai falar, do que você vai trazer para a gente quanto a conhecimento. E outra questão, a pessoa deve conhecer a empresa que ela está indo fazer a entrevista, por exemplo, né? É muito importante a empresa fazer todo um questionário com o candidato. Mas eu também saber onde eu estou indo, se é do meu perfil, tem isso também? Com certeza. Hoje, principalmente, com as ferramentas que a gente tem, né? A busca, a partir do momento que você sabe a empresa que você vai concorrer à vaga, porque geralmente é sigilosa, mas chega num certo momento onde já tem a abertura do nome da empresa, você hoje tem a busca pelo virtual, né? Então, assim, você tem acesso a sites das empresas, ao Facebook, então, assim, várias redes sociais, onde você vai poder o quê? Está mostrando um comprometimento novamente, um interesse maior. Então, isso é um diferencial para o candidato, que busca saber a missão dessa empresa, a visão, se ela se identifica com você também, para ver se é o perfil, né? Tanto teu quanto da empresa que você gostaria. Tem que ter o casamento, né? Tem que ter. Tem que ter o casamento, tanto da parte da empresa quanto da parte do candidato, eu acho que tem que fechar. Só não rola depois, lá na frente, ou não era isso que eu esperava, né? Acho que a expectativa acaba, né? É, sendo frustrada. Sim. Porque hoje as pessoas estão com escolhas, né? A gente vê nas ruas, as pessoas estão escolhendo. Então, hoje não é mais aquele processo onde a empresa quer só. É onde o funcionário se sente bem, se tem a ver com as características dele, até também do lado pessoal, o que ele busca dentro daquela empresa crescer. Verdade. E o currículo? Ele tem um padrão de currículo? Porque muita gente gosta de fazer, lá, cinco páginas de currículo, colocar foto, colocar coisas, eu acho que não é necessário. Existe um padrão de um currículo bem apresentável? Isso. Um currículo, o que deve se preocupar no currículo, né? O primeiro, a identificação, né? São os dados pessoais, que às vezes as pessoas esquecem coisas básicas. Então, assim, o nome é muito claro, né? Com o endereço, porque a gente busca muito o bairro, se está mais próximo, se não está, dependendo do que a vaga pede. E, assim, os contatos. Então, os telefones, hoje, né? E-mail, Skype, se a pessoa tiver. Então, assim, é muito interessante que se coloque. Depois, a pessoa vem para o objetivo, né? Então, assim, a área de objetivo. Se é um financeiro, é um comercial, é um administrativo, aí vem aquela outra pergunta. Mas será que eu não vou estar direcionando muito? Pois é. E aí, eu te respondo, será que não é bom ter foco? Porque, às vezes, quando a gente foca nas nossas habilidades, fica mais fácil de a gente encontrar alguma coisa que a gente realmente se dê bem. Verdade. Então, o foco é bem interessante quando você coloca o objetivo. Depois, passa ali para as experiências profissionais. É muito importante que você foque em três a quatro experiências, para o currículo não ficar muito poluído. Três a quatro experiências que, geralmente, têm a ver com o cargo, né? Ou algo que você acha interessante que foi, né? Na sua vida profissional. Ali com a data de admissão, demissão. Tudo que a gente possa ver, te enxergar um pouquinho naquele currículo. Ser bem objetivo, então. Isso. A fotografia é, como você leva a colocar? Isso. A fotografia, né? O que ela fica é marcante. Porque a gente tem muito de marcar as coisas pelo visual também. Então, a fotografia tem dois lados. Porque, às vezes, você coloca uma fotografia que você não está muito legal, ela não é uma coisa super necessária. Mas tem empresas que pedem. Então, quando a empresa pede, você manda. Se não, não é uma coisa que... Não é necessária. Não. Fundamental. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Por exemplo, essa pessoa foi contratada na empresa. Ela já é funcionária da empresa. Qual é o maior motivo hoje de demissão? É ainda o comportamento das pessoas? Sim. Eu cheguei a falar de comprometimento. Eu acho que hoje é um dos focos, né? Para as demissões, estão muito voltados para a área do comprometimento, com a disciplina, com a credibilidade que tu passas dentro do trabalho. E também com o comportamento. Hoje, o relacionamento interpessoal é fundamental. Então, assim, como você se relaciona, como você respeita o outro. Então, a demissão geralmente vem quando não existe uma afinidade. Às vezes, até com aquela outra pergunta que tu fizesse, se a pessoa não avaliou bem essa empresa, ela também não se dedica e a empresa percebe. Então, é bem dentro disso que tem que se preocupar. Sim. É, tu falou da relação interpessoal, né? E tem muito isso, né? A fofoca aqui, fofoca ali, aí começa a não se dar bem com as pessoas que trabalham no seu setor e acaba frustrando e não vai, né? A coisa não anda, né? Não. Porque nós estamos sempre buscando melhoramento dentro da empresa. E quando a gente se desvirtua para um comportamento que não é o esperado, né? E também que muitas vezes você não está mais motivado dentro daquele local, ocorre a demissão. Claro. Porque frustra as expectativas tanto, muitas vezes, do candidato, mas da empresa também que depois que ela seleciona, ela espera, né? É, aí ela tocou num assunto muito importante, expectativa. As empresas, eu acho que fazem muito isso, eu acho que é um grande erro, né? E aí do candidato também. Ela cria uma expectativa, ó, aqui dentro você vai ganhar isso, isso, isso. Você tem como crescer dentro da empresa. E aí chega, esse funcionário chega dentro de dois anos, ele não cresce dentro da empresa e aí criou uma expectativa que às vezes, né, fica frustrado. E aí, o que que faz? É, a expectativa, ela é uma coisa do ser humano, né? Você tem expectativa, vontade, é uma coisa bem interessante e te faz correr atrás. Então, assim, a empresa, ela geralmente, ela coloca o que ela pode oferecer, né? Ao longo do tempo, um crescimento, né? Hoje se fala muito também em crescimento, em plano de cargo de salários, como é que é o crescimento da pessoa dentro da empresa. Mas isso depende, eu acho, dos dois lados. Às vezes a empresa coloca isso de uma forma muito determinante e pode não cumprir, mas também tem o lado do candidato, né, do profissional já na vaga. Se ele está realmente chegando lá, ele está se esforçando, ele está demonstrando que ele merece essa promoção, esse crescimento. Então, essa expectativa, ela pode ser tanto de um lado quanto do outro. Roberta, avaliações finais, tipo, considerações finais, dicas para a pessoa que está lá ali na casa dela pensando, pô, e agora, o que que eu faço? E considerações, dicas, assim, bem básicas, objetivas, para as pessoas, assim, meio que se preparar para essa entrevista, por exemplo. Ah, certo. Para a entrevista inicial, né? Isso, inicial. Essa ligação, recebeu essa ligação, o que que eu faço nesse momento? É, assim, né? Manter a calma, eu acho que é o primeiro passo, né? Paciência, calma, tranquilidade, né? Porque a gente tem que raciocinar um pouco mais o que que a gente vai fazer nessas horas do que ser tanta emoção. Então, assim, a primeira coisa, receber o telefonema, já procura uma postura no telefone, ter já uma postura profissional, né? Prestar atenção no que está sendo passado, né? Buscar sempre nas entrevistas, não faltar. Isso acontece muito, embora a gente ache estranho, mas, assim, muita falta durante as entrevistas. A pessoa está precisando, a gente acha que a pessoa está precisando e muitas vezes ela falta. Então, assim, uma disciplina, né? Com esse momento. E, assim, na hora da primeira entrevista, é realmente mostrar, ter ideias, trazer o que que você quer com aquela empresa, o que você quer com aquela oportunidade. Ótimo. Roberto, quero agradecer a tua presença, né? Foi fantástico. Pena que o nosso tempo é curto, né? Sim. Mas eu vou te convidar outras vezes para a gente trocar mais ideias e passar para o público mesmo informações sobre esse assunto que é tão interessante, né? Muito obrigada e fica à vontade, estou à disposição para responder para você qualquer coisa que você precisar. Eu que agradeço. Obrigada. Vá firme na direção dos seus sonhos, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé, ela realiza. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora o vídeo motivacional da semana. Até a próxima. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Inovação e Inovação vai ficando por aqui. Inovação e Inovação vai ficando por aqui. O programa Motivação e Inovação tem o apoio de Rizate Móveis. Se você está pensando em inovar a sua casa ou escritório, não pode deixar de conhecer a Rizate Móveis. E conheça o novo espaço terapêutico da cidade, um lugar onde você vai relaxar o corpo, a mente e a alma. O endereço é esse que está na tela, www.soldalua.com.br.